Sr. Deputado Ricardo Lombes Sr. Deputado Ricardo Lombes Sr. Deputado Ricardo Lombes Considerando não apenas a vasta área gerida pelas associações de pastores A vasta área gerida pelas associações de pastores e criadores de gado Já anteriormente calculada em 7 mil hectares Ou seja, resumindo isto é assim O Partido Socialista Ou seja, o Partido Socialista Srs. Deputados Eu próprio já chamei a atenção dos Srs. Deputados Para ouvirmos o Deputado Guido Gonçalves Faz favor Resumidamente Resumidamente Deixem o Sr. Deputado Guido Gonçalves responder Muito obrigado Sr. Presidente Resumidamente o que se passa aqui é o seguinte O PS O PS afirma-se no plano regional Contra um projeto Muito badalado em São Vicente Como é o caminho das Injas Tem sido o grande Defensor contra aquele projeto É o PS O PS do Funchal O PS regional Porque o PS de São Vicente Diz que é a favor Mas percebe-se essa baralhada Que vai nesse partido Srs. Deputados Deixem o Sr. Deputado Guido Gonçalves Responder Se puseram as questões É que merece a resposta Eu percebo o nervosismo Eu percebo o nervosismo Da bancada socialista Mas A questão é a seguinte O PS é contra O PS é contra Afincadamente contra Uma estrada De 10 quilómetros Srs. Deputados Não entrem em diálogo Faz favor de concluir Faz favor de concluir Srs. Deputada Srs. Deputada O PS O PS é contra O PS é contra A estrada das Injas Que são 10 quilómetros De estrada Uma estrada Que está aberta E acha E acha Que 7 mil hectares De pastoreio É pouco E preciso mais Libucinte Ou code O PS air E acha Esqu�도 ‑‑